Olá, bem-vindos ao meu quarto, bem-vindos à minha cama de madeira escura, extremamente detalhada e trabalhada, que é linda de morrer, don't get me wrong, mas com o qual eu não me identifico assim tanto. A quantidade de vezes que eu já pensei que quem me dera ter outra cama, desde que me mudei para este quarto, muito amor para esta cama, esta cama foi escolhida pela minha avó quando ela morava cá, portanto, de certo modo tem o seu toquezinho emocional agarrado à coisa, mas temos uma cama nova, portanto vamos mudar de cama. À minha direita temos esta estante super desarrumada, super confusa, nada faz sentido aqui. Temos este candeeiro, que também é muito bonito. Once again, muito amor pelo facto de ter sido a minha avó Laura ao escolher, mas se calhar dávamos aqui um upgradezinho na situação. Portanto, isto não vai ser uma extreme room makeover, a produção não tem budget para isso, mas vamos fazer algumas alterações ao quarto, pô-lo um bocadinho mais primeiro a ver ele também entrar um bocadinho no espírito. Eu adoro fazer este tipo de vídeos, portanto, decidi gravar também para vocês. E acho que o primeiro passo é mesmo desmontar esta baby. Nem acredito que vou deixar de ter esta cama. Esta cama está neste quarto desde que eu me lembro, desde que eu sou criança. Crazy. Vamos lá. Não estou de todo com o meu melhor aspecto, mas já não temos cama. Não gravei o processo de desmontar a cama, primeiro complicado, segundo tinha muita coisa por baixo da cama. Não precisavam de ver isso, sabem? Mas já não temos caminha, temos parede pintada. Estas parede estão mesmo a precisar de serem pintadas. Há anos que elas não eram pintadas, mas já está a ficar tardito, portanto... Já ando a namorar esta garrafa da água para ir umas quatro vezes que vim vindo à primeira. Portanto, desta vez, she's coming. Estamos em casinha. Temos um pequeno hall. Sabem quando não compram uma coisa e depois chegam a casa e estão só a pensar nessa coisa que não compraram? E pensam, porquê é que eu não comprei? Sou eu hoje. Mas vamos ignorar a manta laranja forte que eu deixei no shopping. Já vos vou fazer um hall das coisinhas que eu trouxe. Mas primeiro, vamos montar uma cama, ouvi dizer. Temos um colchão. Ah, que giro. Vou cortar o plástico. Olá, bebe. Ah, isto é pesadão. Vamos montar, mas é a cama. Isto é a nossa cama nova. Este é o estrado. E colchãozinho. Vou abrir isto e deixar-a expandir. Como é que é? É o dia seguinte e temos cama montada. Eu estou tão feliz. Também temos esta estante completamente despida, tirando o candeeiro. Portanto, já vamos tratar dela. Para referência, a minha cama e colchão são da Ema. Amo-vos, Ema. Para o meu quartinho, eu decidi escolher um sumia de madeira que tem imensa arrumação. A melhor particularidade desta cama é que, ao levantarem o colchão, vocês têm toda uma arrumação. Your girl needs storage. Your girl needs a place to hide her things. E para complementar a cama, escolhi o colchão Ema original, 1,60m por 2m. Eu ontem já dormi no colchão e a ideia que me dá é que a primeira camadinha do colchão é super, super suave, mas depois tem estrutura. Eu não dormi sem lençóis na cama, ok? Eu tirei os lençóis para fazer o videozinho assim. Infelizmente, dormi uma noite aqui e não vou dormir mais. Depois vou para o Alentejo e depois vou ao Alentejo Suíça. Portanto, I'll be back, baby. Don't worry. Dormi muito bem e estou entusiasmada para dormir mais noites com este baby. Tenho um código de desconto para vocês, caso vocês estejam planeado mudar de colchão, comprar uma cama nova ou até almofadas. A Ema também tem almofadas. Podem usar o código Catarina Nunes Tudo em Caps Lock. Vai estar aqui também escrito no ecrã e um link lá em baixo para ser mais fácil de aceder tudo. Tenho um descontinho extra e eu penso que também seja válido por cima de outros artigos que já estejam com desconto. Portanto, aproveitem. Agora vamos à parte interessante, que é o rolo das coisinhas que eu trouxe ontem. E vamos trazer vida a esta cama e trazer vida a esta estante e bora lá. Vamos ao rolo das coisinhas que eu comprei ontem. Eu, essencialmente, ia em busca de decoração e roupa de cama, como é óbvio. Queria assim uma coisa divertida. Não encontrei nada que gritasse exatamente o que eu estava à procura. Estava a esperar que a primária que tivesse fronhas com cores assim mesmo divertidas. Mas, por acaso, ontem só apanhei cores aborrecidas. Trouxe este conjuntinho de capa de hidredom com duas fronhas. Ele é irreversível. De um lado, ele é branquinho com bolas de azul elétrico. E do outro, ele tem este padrão cheio de flores lindo. Tipo, o padrão é lindíssimo. Já estou aqui, dá spoiler. Já não sei mesmo fazer isto. Pois pronto, eu estou a ponderar a usar apenas as fronhas com a outra capa de hidredom que eu trouxe. De qualquer maneira, a minha mãe também durou esta capa. Portanto, vamos intercalar. Ela foi a 22€. Estou a durar a minha meia aqui. Tipo, hey guys. Eu acho que esta é que vai ser mesmo a minha capa de hidredom. Que é assim, às riscas. Branquinhas e azuis. E ela tem mesmo uma textura. Ela está um bocado desfeita, coitada. Porque estávamos a ter um problema com o código que tivemos de abrir. Esta, não sei o preço, mas acho que foi mais ou menos o mesmo preço da outra. Trouxe cabiches, que é uma coisa que eu tenho tantos cabiches. E parece que preciso sempre de mais cabiches, sabe? 5 cabiches por 3,5€. Trouxe esta garrafinha d'água. Eu disse na loja que já andava a namorá-la pelo menos umas 4 vezes que eu já fui à primária. Está a chegar o verão, calorzinho. Temos de nos hidratar especialmente nesta altura do ano. E eu sou muito má comunhada. And I'm just a girl. Ok? Com a minha garrafinha d'água. I'm just a silly little girl. Ela foi 10€ e parece-me ser térmica. Portanto, o que é que é uma ida à primária que sem ir à zona de beleza, não é? Trouxe um shampoo seco, o Cherry da Batiste. O meu está quase a acabar, portanto, decidi trazer backup. Trouxe dois lip liners. Trouxe o Toast, porque eu já tenho um Toast. Sinto que o Togar está muito rápido, porque tenho gostado mesmo muito dele. Portanto, decidi trazer outro. Não vai ele acabar num instantinho e as coisas da Primark estão sempre em rotação. Portanto, decidi lá uma cor que eu ainda não tinha visto, que é a cor Toffee. Decidi trazer. É a que eu estou a usar agora nos lábios, com um gloss por cima. Estes lip liners custam 1,5€. Este kit de duas make-up puffs foi 3,5€. Deve ser a última pessoa do planeta que ainda não tem make-up puffs. Eu costumo matificar a zona da minha olheira com uma esponja umedecida. Portanto, eu ainda não tinha tido aquele impulso de comprar um make-up puff. E, por fim, trouxe estas sombras, porque eu tinha visto um TikTok do André Fernandes a falar muito bem desta sombra. Elas são as Sparkle Dust Eyeshadow. É na cor Lunar. E esta é na cor Yeeha. Portanto, já eram baratinhas, eram 3€, mas estavam em promoção. Portanto, foi 1,5€ cada uma. Da Primark foi tudo, mas da Zara Home eu trouxe um baby. Eu trouxe este baby. Já andava a namorar este formato de candeiro há algum tempo, porque a Zara Home já tem este candeiro, já uns bons mozinhos. Recentemente lançaram este aço, este metal, esta coisa linda e eu não resisti. Ele dá para duas lâmpadas, o que é ótimo, porque eu não tenho imensa luz no meu quarto. Eu ainda não tenho a certeza onde é que eu vou pôr. Até porque esta dinâmica aqui de prateleira com este móvel de gavetinhas do IKEA, tipo, isto não é a minha dinâmica ideal. Ele foi 46€. Este foi o nosso haul. Vamos fazer esta cama e pôr esta cama bonitinha. Bora lá. Antes de fazermos a nossa cama, temos de arrumar a nossa cama. E eu escolhi esta cama porquê? Porque... Tadãn! Temos todo o mundo de arrumação por baixo. Este colchão é incrível. Eu vou guardar os meus segredos mais obscuros debaixo desta cama. Capas de arrozão. Nunca é um trabalho divertido. Ainda é menos divertido quando vocês já puseram a capa. Estão todas contentes porque é aí, já está. E percebem que puseram a capa ao contrário. Eu pus a largura no espaço do comprimento e o comprimento no espaço da largura. E se ficasse assim eu não me ia conseguir tapar como deve ser. Portanto, yay! Este padrão é mesmo giro. Eu vou usar só as almofadinhas deste por enquanto. Mas sem dúvida que... Hei de usar a capa de arrozão em um dia. Nah, brother! This looks so cute! Está tão fofo! Sei que o facto de não ter cabeceira pedia aqui um bocadinho mais de almofada. Eu ontem até secionava comprar mais almofadinhas para fazer duas de cada lado da cama. Mas... Primeiro que não estava a dar almofadas. Desde também assim para dormir só tinha umas muito grandes com memory foam. E não era bem isso que eu queria. Queria uma coisa um bocadinho mais leve. Contudo, gosto muito aqui do contraste deste padrão lindinho com as risquinhas. Ele looks so cute! Ok, agora vamos tratar desta estante. Let's go! Aqui em relação à prateleira, isto vou um bocado funcionar com o que já tinha. Nesta parte de cima, a vibe está meio tipo favoritos. Tenho dois livros de Basquiat, que é dos meus artistas favoritos. Tenho o DVD de Coraline, filme favorito. Esta analógica que era dos meus pais. E agora uso eu. Sony Angel com uma Pai me trouxe da China. E uma garrafinha de aquela kombucha a fazer de vaso com uma flor seca. Eu adoro kombucha e adoro aquela kombucha. Esta é a segunda prateleira. Eu acho que vou pôr os meus livros. Era assim que estava anteriormente. Não tenho a biblioteca muito vasta. Não há o bullying, por favor. Vou pôr aqui espaços em branco chatos. Não está sempre bem o que é que eu estou fazendo mais. Este é o nosso resultado final. Não está incrível. Eu sinto que estas duas prateleiras de cima estão muito pesadas. E as de baixo estão mais leves. E faria sentido ao contrário. Esta faz-me sentido que seja a minha prateleira de mesinha de cabeceira. E as coisas que eu tenho na última prateleira não iam ficar nada bonitas aqui. Portanto, isto vai sofrer alterações. Por enquanto está assim. I don't hate it. Como eu já vos tinha mostrado. Nesta primeira prateleira estão mais tipo favoritos. Nesta segunda prateleira pus livrinhos diários gráficos. E estão aqui duas câmaras. Terceira prateleira. Como fica assim a nível da cama. Serve da minha mesinha de cabeceira. Pus o meu candigueiro. A minha garrafinha de água nova. E um pratinho com lip balm. Na prateleira de baixo tem várias coisas aleatórias. Material de desenho. Esta caixinha com algum equipamento de câmaras antigo. Depois tinha este móvel com o estrangeiro. Que eu não sei muito bem o que é que é de fazer com ele. Pus aqui o candeeiro por enquanto. Mas não é de todo o lugar final dele. Os dois candeeiros são lindos de morrer. Mas fica mesmo goofy. Mesmo um ao lado do outro. E pronto. E aqui temos a minha caminha. Vim buscar este baby aqui. Que é um abajur daqueles de catálogo de arroz. Tem 60 centímetros. E custa 4,99. Também tem aqui outros mais pequeninos. E de outras cores. Caso não queiram uma coisa tão grande. E custa um tipo 2,29. Já estamos em casinha. E vamos finalmente dizer adeus a este candeeiro. Já abriu novo. Ele é assim. É grandinho. Mas eu também nesta zona do quarto não tenho muita coisa. Portanto acho que fica bem. Não fica demasiado crowded. E vamos a isso. Provavelmente não vou gravar muito essa parte. Porque vai ser o meu pai que vai tratar disto. E coitado já vai estar em esforço. A tirar candeeiro. Pôr candeeiro novo. Portanto provavelmente vamos só passar para o próximo clip. Onde este candeeirozito já vai estar montado. Olá. Cá estamos. Ainda tentei gravar um clipezinho do meu pai e instalar o candeeiro. Só para me contradizer um bocadinho. E não passar automaticamente para o clipe com o candeeiro novo. Mas. Aqui temos o nosso candeeirozinho. O candeeiro antigo levava 6 lâmpadas. Eu só estava a usar 3. Porque 6 era too much. E eu estava um bocado preocupada em passar só para uma lâmpada. Acabámos por escolher uma dentro de uma cena assim mais económica. Com uma potência bastante elevada. Se calhar até é potente demais. Já vocês não conseguem perceber. Mas ela é muito potente. Luz média baixa é muito mais cozy. Mas eu sei que às vezes para estar a trabalhar já de noite. Dá-me jeito de ter esta luz potente. E eu tenho os outros candeeiros. Portanto. Eu posso ter luzinha cozy quando eu quiser. Mas já. Este é o resultado final do meu quarto. Não foi uma extreme makeover. Até porque do lado de lá. Que vocês não viram. Eu tenho a minha parte secretária. Tocador. Organizador de maquilhagem e acessórios. Sem dúvida que um dia eu volto a fazer outro vídeo deste género. Com mais umas coisinhas. Para o lado de lá do quarto. Sem dúvida que ao mudarmos de cama. E ao mudarmos de candeeiro. Abriu imenso o quarto. Eu sinto que faz muita falta. Ou naquela parede. Ou nesta parede. Arte. Até estou meio com vontade. De fazer eu própria. É um projeto. A pensar. Também. Para despertar. Aqui o bichinho criativo. Que eu tenho saudades. Espero que vocês tenham gostado. Tinha muitas saudades vossas. A meio deste vídeo. Não sei se vocês perceberam. Mas eu fui à Suíça. Fui visitar uma amiga minha. A uma cidade pequenina. Na Suíça. E. Eu levei a minha câmera de vlogs. Coisas foram gravadas. Portanto. O próximo vídeo será isso. E prometo que não vai ser daqui a três meses. Ok? Prometo mesmo. Karma. Universo. Por favor. Não me lixem. I beg you. Um obrigado gigante. Também à Ema. Por ter feito este vídeo acontecer. Não se esqueçam que o código de desconto. E o link. Está na caixinha de descrição. Um beijinho enorme. E vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.